Então é isso aí, daqui a pouquinho aparece aquele pessoal lá falando que ele não quis dizer isso. Ele foi equivocado, falaram pra ele falar errado, tadinho da criancinha, né? Ele não quis falar que ele nunca esteve no Triplex, foi um equívoco, foi um equívoco. Ou eles vão falar, não, essa foto aí não é lá, tem prova que essa foto é lá. Eles vão inventar alguma coisa pra ajudar o amiguinho deles de estimação aí a escapar das suas mentiras, mas não tem como, né? A gente sabe que o bicho mente e mente com raiva. Mas é isso, gente, ele não joga pra gente acreditar nele, tá? Não é pra que a gente acredite nele, ele joga pro seu público. Eles vão falar com quem tem o entendimento deles, eles não vão falar com quem não tem o entendimento deles que somos nós, né? Eles querem falar pra quem tem aquele ouvidão aberto, assim, como a boca, né? Aí derrama aquele esgotão na boca das pessoas. É só isso. Não querem falar pra o pessoal de direita, que ele sabe que ele não vai converter. Quem é de direita não converte pra esquerda, mas nunca. É mais fácil esquerda converter pra direita porque o estrago na esquerda é gigantesco, né? O pessoal acaba ficando irado. Vai chegar um momento que muita gente vai ficar irado quando ele começar a falar que o pobre às vezes tem que comer só feijão porque o arroz tá quase 40 reais. Não, o pobre às vezes tem que comer feijão com farinha. Quando ele começar a soltar essas pérolas aí, muita gente vai começar a se revoltar. Porque naquele tempo, quando ele falava isso, não tinha internet igual hoje. Ele falar uma parada dessa hoje mesmo, o negócio roda o mundo todo, não só o Brasil, né? Roda o mundo todo. E aí azeda o pudim dele. Mas uma hora ele vai soltar umas pérolas. Ele solta muito. Essa aí do comunista aí, já foi uma, né? Já, já ele solta outra.